O Zest Cracks vai passar aqui. A gente vai fazer que nem antigamente. Vai explodir a porra toda. Sem equipamento, a piranhada vai cancelar os shows. Agora o Kerry tá correndo atrás do prejuízo? Ele sempre mandava os advogados. Eles cuidavam de tudo enquanto ele ficava na piscina bronzeando a olhota do cu. Isso aí tem aquele cheirinho de merda. Já chego lá. Lá vem. Bem na hora. Tá na hora. Vou no motorista e tu no outro chum. É pra tirar geral do caminhão. E aquelas putinhas querem roubar o meu som. Achando que eu vou deixar. Nem por um caralho. É, sucesso sempre foi o fraco do Kerry. Já vi que não mudou nada. O que você tem que entrar? Aralho. Olha, eu não tenho nada contra vocês. Só a situação que é uma merda. O contrato com os corpos é assim, filho. Eles entram com a pica e tu entra com o cu. Ah, mas nem pensava que era uma puta. Amor à primeira vista, vários tipos de amor e um outro começo. Lembra de quando tu acordou naquele lixão? É onde ele tá agora. Renascendo com foda-se estampado. É batismo por água e fogo. Amém nessa caralha. Pra acertar as contas. Desce, caralho. Chupa essa manga, Kovacek. Corrida até a praia. Eu sei. Vou tomar cuidado. Não é lá um dos seus fortes, né? Escuta, no primeiro sinal de treta é Delta. Delta. Eu sei meu lugar. Sei exatamente de onde eu vim. Será que, depois que tudo acabar, eu vou voltar pra lá? Talvez. Se você provar o seu valor. Cacete, eu vou vomitar nessa porra. Então? Sem a ajuda daquela puta de porcelana, isso com certeza. Sem a ajuda, você vai pedir pinico. Pode até ser verdade, mas é por isso que eu vou levar a Glog. E a Panam? Ela ofereceu ajuda. Escuta, Vê. Aquela galera é um bando de caipira. Essa missão na Arasaka não é só um roubo de comboio qualquer. Você já tentou fazer isso com o Amador. E a gente sabe como terminou. E tu já tentou com os profissas. E porra, não deu certo também. Você não quer envolver essas pessoas e arriscar a vida delas, carregar essa responsabilidade. A nossa única chance está na Afterlife agora. E ela se chama Grog. A oferta da Hanako ainda está de pé. Como é que é? De quem? Ah, larga disso! Ela tem poder, porra! Pode ser nossa saída! Nossa saída? Tá bom. Eu até te entendo. Tu acha que trabalhar com aquela cor puta vai aliviar a nossa barra? Bom, deixa eu te falar um negócio. Cleptocracia Corp não é uma opção. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka, mas aí... O peso na consciência é pior ainda. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você. O que me diz, Johnny? O pau no cu virou sucata. Pois é. Vai ter que resolver. E o Smasher... Nem tenta levantar seu monte de sucata. Piedade por essa coisa? Nunca é tarde. É algo a se pensar. E aí, Johnny, que tal? Essa foi por você. Muito bem. Ele não merecia piedade. Iluminação consequente de vaidade desmascarada, arrogância tecnocrática, completa falência da nossa moral. A nossa posição é clara. A tomada de poder do Saburo Arasaka é uma violação da lei internacional. Um julgamento internacional é muito importante. A gente realmente precisa viver num mundo onde os ricos e os poderosos podem ser imortais? Pra quê? Pra continuar roubando dos pobres? Não só os seus bens, mas... Agora os seus... Vocês não são deuses! Vocês não são deuses! Vocês não são deuses! Já está. Não soube. E aí E aí E aí E aí